O governo deve ampliar os investimentos em infraestrutura no país por meio de 44 leilões de concessão no ano que vem. Um dos destaques será a nova Dutra. Em 2020, estão previstos 44 leilões de projetos de infraestrutura que devem gerar 101 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. A lista de concessões inclui sete rodovias, duas novas ferrovias, nove terminais portuários, 22 aeroportos e quatro renovações antecipadas, que é quando o empreendimento está concedido, mas o contrato está próximo de vencer. Para o ministro da Infraestrutura, o destaque será a concessão da nova Dutra, rodovia que atravessa partes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, até acho que o grande leilão do ano que vem é o da nova Dutra. Pela quantidade de investimentos que virão, pelo CAPEX, pela intensa concorrência que com certeza virá. E a gente pode até imaginar aí uma boa arrecadação em termos de outorga. E o governo está atento à possibilidade de paralisação dos caminhoneiros na semana que vem. O ministro Tarcísio Freitas disse que está trabalhando em uma agenda conjunta com o setor. Para ele, os rumores de greve partem de um grupo isolado, que tem motivações políticas. É uma coisa bastante isolada, que não tem adesão, não teve adesão, não terá adesão. A categoria está entendendo que o ministério abriu as portas para o diálogo e abriu mesmo, de uma maneira como nunca se abriu. A gente constrói as soluções para os problemas e vai tentando dar corpo. A gente constrói as soluções para o diálogo e abriu.